Olá, meu nome é Hermerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Hoje eu vou estar fazendo um vídeo um tiquinho diferente, porque eu vou estar falando sobre as bizarrices da Austrália. É, se você pensa que a Austrália é um paraíso, você tá muito enganado, porque aqui acontece cada coisa que, ó... Vou te dizer, viu? Alguns fatos que eu vou estar falando aqui, eu até tenho alguns vídeos e fotos pra te mostrar. Só pra você ter uma ideia das coisas esquisitíssimas que acontecem por aqui. Um fato, infelizmente, eu não vou ter como te mostrar, mas aconteceu quando eu cheguei aqui em 2007. Foi uma invasão de insetos. É um tipo de uma borboleta nojenta, sabe? Daquelas assim... Que você não consegue nem imaginar ela chegando perto de você. Pois é, eu me lembro que eu tava no centro da cidade e foi assim uma invasão, milhões... Olha, eu não tenho como explicar. Era muita borboleta, dessa borboleta tipo mariposa horrorosa voando pra tudo quanto é lugar você via assim, no céu. Horrível. Mas dois fatos muito estranhos que aconteceram aqui e que eu vou poder estar mostrando pra você. Um aconteceu em 2009, que foi uma tempestade de areia, como eles chamam de Dust Storm. Gente, eu não vi essa tempestade chegar na cidade de Sydney. E não aconteceu só aqui em Sydney, não. Aconteceu em várias cidades da Austrália. Quando eu acordei e que eu vi o céu, eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Eu nunca tinha visto uma coisa igual em toda a minha vida. Eu tive a sensação de que eu tava morando em Marte. É, Marte. Porque o céu estava vermelho. Tudo tava vermelho. Você não conseguia enxergar nada além de vermelho. Era uma coisa de um filme de Hollywood passado em Marte. Demorou um tempinho pra gente se acostumar com a ideia, pra gente entender o que tava acontecendo. Mas, enfim, no noticiário da TV tava todo mundo dizendo que as cidades foram invadidas por essa tempestade de areia. Na verdade, o que que tava acontecendo? O clima tava muito seco e, principalmente, no deserto, teve muita ventania no sentido contrário. E acabou trazendo essa areia para a costa, porque o vento vai sentido contrário, vai da costa para o centro. Mas foi um fenômeno muito estranho que aconteceu. Foi muito inconveniente, porque no dia seguinte tava tudo sujo, as casas estavam imundas, carros, era areia pra tudo quanto é lado. Mas, essas horas que a gente viu esse fenômeno, foi tudo muito lindo, foi tudo muito estranho, foi tudo muito mágico. Infelizmente, isso não aconteceu novamente. Infelizmente, também, porque limpar tudo isso foi muito chato, muito estranho, né? E agora, outro efeito que aconteceu recentemente, aconteceu no ano de 2013, aqui em Sidney. Um dia a gente acordou e algumas praias estavam completamente vermelhas. Não é um vermelhinho, não. Não, parecia sangue. Esse fenômeno foi, sim, assustador, porque ninguém entende, de repente, o mar aparecia assim, vermelho, desse jeito. Mas, o que aconteceu? Claro que a mídia começou a noticiar no mesmo horário, no mesmo segundo, que as pessoas começaram a perceber o mar vermelho. O clima tava muito seco, tava muito quente esse dia, e a água do mar esquentou pelo menos 2 graus Celsius. E com todo esse calor nas águas do mar, algumas águas marinhas específicas, produziram um tipo de reação, que acabou colorindo a água nesse tom vermelho tão vivo. Tudo bem, que ao mesmo tempo que foi uma coisa super radical, super curiosa, também era um pouco perigoso, porque muitos peixes foram mortos com essa reação. E, além disso, eles estavam pedindo pra ninguém entrar na água do mar, porque esse tipo de reação química, poderia causar algum tipo de alergia na pele da gente, né? Mas, teve gente que entrou sim, que acabou não acatando a reação, e deu um de curioso, e foi pro meio, enfim, se... É, curioso, diferente, bizarrices da Austrália. Aqui tudo é possível, eu não sei qual é a próxima coisa que vai estar acontecendo, só tô esperando. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho